E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo eu falei calma amor Espera por favor deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo eu falei calma amor Espera por favor deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo eu falei calma amor Espera por favor deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo eu falei calma amor Mas de novo eu falei calma amor Espera por favor deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo eu falei calma amor Espera por favor deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo eu falei calma amor Espera, por favor, deixe eu Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega